Tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre os fios da sua lence na parte da frente. Por que que eu não recomendo o uso da cola? Gente, faz muito tempo que eu tenho feito vários vídeos, eu tô sendo bem repetitiva sobre esse assunto, mas é pra fixar bem na sua cabeça. Provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou falar do assunto, porque já tá ficando chato. Mesmo assim, eu percebo que ainda tem meninas que não dão atenção, mas tudo bem. Eu tô falando com você, quer que sua lence dure, provavelmente você só tenha uma lence e tem que usar essa lence o máximo possível. Então, você vai seguir o manual, certo? Se você não comprou a lence comigo, então você pode pegar as dicas que eu tenho feito aí no YouTube, também precisar dos vídeos, eu passo no WhatsApp e você vai ter as dicas também da mesma forma que todo mundo. Primeira coisa, eu vou deixar algumas fotos aqui pra você ver a diferença de quem tem usado a fita e a cola. Por que que a cola danifica tanto? Gente, é simples de entender. Quando você passa a cola na sua pele e gruda, quase sempre a cola transpassa a lence e pega ali no fio, na raiz, um dedo, um centímetro, dois centímetros da raiz. Quando você vai remover, porque só tem um jeito de remover, esfregando. Quando você esfrega a lence, o que acontece quando você esfrega? Os nós vão se soltando com esse movimento. Pode ser que não solte na hora, mas, né? Você tá afrouxando ali o nó. Então, como é que você remove? Você passa o produto e se você passar óleo, piorou. Óleo Johnson, óleo de coco, qualquer óleo. A gente sabe que com óleo sai mais fácil, porque vai dar aquela emoliência. Mas também vai fazer você perder fio. E provavelmente, o que que vai acontecer? Quando você puxar, quando puxar não, desculpa. Quando você esfregar, e aquela cola que já está ali dois centímetros do fio, da raiz, pra cima, ela pode o quê? Puxar o fio e fazer com que o fio saia. Por cima, por baixo, tanto faz. Então, você vai ter perda. Agora, quando você usa fita, não. Porque a fita, se ela for bem tirada também, viu, gente? Porque tem um jeitinho. Se ela for bem tirada, ela vai ficar na sua pele, não vai ficar nada na sua lace. Então, você não vai ter que esfregar, não vai ter que fazer nada. Isso é ótimo. Se ela ficar na tela, é porque você não removeu direito. Então, eu fiz vídeos também. Gente, eu fiz vídeo até de como você faz pra segurar na fita. Então, não tem desculpa. Dri, não tá colando. Cola. Cola sim, gente. Eu sou gordinha, eu sou bastante. Já mostrei pra vocês que eu fui à praia. Duas vezes, eu saí de pequenas férias. Duas vezes eu fui com a lace colada. Ela não tava costurada, ela tava colada. Eu usei a cola. Eu dou uns pontinhos só atrás. Mas, à frente, olha, eu fui e voltei com ela de boa colada, gente. Não tive problemas com a fita. E a fitinha azul. E já usei da fitinha branca também. As duas são ótimas. Então, eu ensino. Todo o processo é simples. Você tem que limpar a pele, as coisinhas básicas. Você vai encontrar aí no meu canal, na minha lista, também tem. Quem comprou a lace comigo também já recebeu o vídeo. Se precisar, gente, chama aqui, eu envio o vídeo, tá bom? Então, é isso. Se você quiser muito mesmo usar a cola, você tem que estar ciente disso que eu te falei. Então, você tem que colocar na balança. Vale a pena? Não vale a pena? Porque, olha, eu usei cola muitos anos. Muitos anos mesmo. Quando eu decidi mudar pra fita, porque eu estava cansada de repor fio na minha lace, o que eu percebi? Que a durabilidade dela na minha pele é igual. Só que o estrago é maior quando eu uso a cola. Então, por que que eu vou insistir numa coisa que está me dando um certo prejuízo? Se eu posso mudar pra outra, que é mais barata, é melhor, é tão eficiente quanto. Então, eu parei de usar a cola, mudei realmente pra fita. E aquele trabalho de repor fio mensalmente na minha lace acabou. E junto com esse... E depois eu parei de repor fio, tá, gente? Nunca mais eu repus nenhum fio na minha lace. Eu tenho uma lace até que eu venho de desapego em dezembro. E ela tinha um ano de vida. E eu nunca repus nenhum fio, nenhum fio nela. E ela estava perfeita, estava ótima. Ela é a lace que eu mais gostava. Então, o que que eu falo pra você? Gente, pensa. Será que vale mesmo a pena você usar? Será que vale a pena você limpar sua lace com óleo na frente, atrás, sei lá? Será que vale a pena? Porque assim, você tem que ver o que que é melhor pra você. Eu tô te dando uma dica e estou te orientando pra que você tenha um ótimo resultado com isso e sua vida seja tranquila. Porque usar lace tem as suas peculiaridades. Tem as dificuldades e tal, mas tem as suas alegrias. Por exemplo, qual é a alegria de quem usa lace? Eu sei que um cabelo bonito e hidratado todo dia. Eu tenho um vídeo dos melhores produtos baratos que eu já usei. É você não ter perda de fios. Já fiz vídeo com, sei lá, como evitar perda de fios. O que mais você vai querer? Não sei. De como você colocar, tirar lace, usar. Então, o melhor de todos os mundos. Tudo que eu passo pra você, eu já testei. Muitos anos e anos usando. Já errei também. Como no caso do uso da cola, que eu mudei pra fita. Então, eu consigo orientar você em algumas questões básicas e principais no dia a dia. Então, se você não tá conseguindo colar, assiste os meus vídeos. E dá uma chance pra fita. Dá uma chance. Eu dei... Teve um período que eu não sabia colar. Então, muitos anos atrás, né? Então, eu mudei pra cola. Eu comecei com a fita, parei, falei, eu não consigo colar. Mas, quando eu vi que eu tava tendo muito trabalho com reposição de fios, eu falei, eu vou dar uma chance pra fita. Então, eu fui testando, fui vendo o que dava certo, o que dava errado. Até que eu cheguei num jeito que eu conseguia realmente colar e ficar segura com ela há muito tempo. Então, é isso que eu tenho ensinado pra você. Pra que você não tenha que fazer o que eu fiz. Todo o trabalho que eu tive, pra você não ter. E já ir no certo. Faz assim que vai dar certo. Acabou. Tá bom? Então, é isso que eu queria dizer. Você viu as fotos. Não é fácil. É... Assim, é triste. Porque basta uma aplicação de cola. Se você não remover, quando você aplica a cola e já remove, você já tem perda. Então, se você aplica várias vezes e não consegue remover direito, que às vezes não dá, também você já sai perdendo. Então, fica aí a reflexão. Pensa direitinho. Procura seguir o que eu falo, gente. Não é... Ah, Adriana é... É... A verdade, não. Não é só seguir o que eu falo. Vê a orientação do que eu já testei. Pensa se vale a pena. Tá bom? Se vale a pena pra você, então segue. Gente, é isso. Espero que seja o último vídeo falando sobre cola. E outra coisa. Sabe aquela cola acrilex também? Aquela de pano. Acho que é de pano, né? Fica suja, gente. Também não recomendo. A única coisa que eu recomendo pra você colar a sua lace realmente é a fita. Fita azul daquela front lace e a fita branca. Nem a outra hold eu recomendo. Eu recomendo só essas duas fitinhas, tá? Por enquanto, se eu testar outras depois, eu venho e falo pra vocês. Então, é esse assunto. Morreu o assunto. Acabou, né, Adriana? Pelo amor de Deus, chega. Então, tá bom, gente. Qualquer dúvida, vocês vão me encontrar lá no Instagram. Me encontrar no WhatsApp. É só perguntar. E a gente conversa. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. É... Pra remover a fita, basta acetona. Não precisa você comprar removedores, produtos. Não, vai acetona, um borrifador, acetona pura, dentro do borrifador, espirra lá e tá tudo certo. A única coisa que você vai ter que limpar mesmo é a pele, que aí você pode aplicar um azeite extra virgem, né? Aproveita e já hidrata o cabelo. Remove lá com azeite e acetona na pele, não na lace. Mantenha a sua lace bem hidratadinha. Tem os vídeos aí dos produtos que eu tenho usado também, que são ótimos. Pra cabelo virgem, pra cabelo que não é virgem também, tá bom? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.